E aí galera, beleza? Bem, o que hoje eu vou ensinar pra vocês é uma mágica bem simples e que qualquer um consegue fazer Que é a mágica do código da Vinci, que é a mágica em que o espectador escolhe algumas cartas e acaba começando uma coisa incrível Bem, vocês vão ver agora na performance e vamos nessa Pra começar então, eu vou pedir que você vai escolher 3 cartas, mas antes eu vou mostrar pra vocês aqui que realmente é um baralho normal, né? Agora é o seguinte, eu vou passar as cartas assim e você vai falar pare, pra mim, qualquer hora Para Essa aqui? Vou deixar assim Agora você vai pedir mais outra Pode falar para Essa aqui? Mais uma Para Essa aqui? Então assim, né? Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Você conhece o da Vinci? Eu conheço É aquele cara que fez uma parada lá, que inventou um monte de coisa e desenha, né? Uhum Ele criou uma técnica Que é assim Você vai colocar a primeira carta embaixo E a segunda aqui O problema é que tem que fazer isso aí toda hora Só assim Vai jogo se a sua carta aparece aqui Aqui, aí vai ver Eu acho que tem que colocar essa carta aqui E aí E aí E aí E aí E aí Aí quando chega a última carta, vai acontecer uma mágica daí, a mágica é que por causa desse código, todas as cartas ficam em ordem. Aí a carta que você escolheu, vai ficar exatamente no mesmo lugar, olha. Agora vamos para a revelação. Bem, a revelação, galera, na verdade está na forma que você coloca o baralho, ou seja, vai ter uma ordem certa para você colocar as cartas do baralho, e tipo, para deixar mais fácil eu vou deixar na descrição do vídeo, que é para deixar tipo a sua coisa mais fácil. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham assistido, se gostou deixe seu like, se puder se inscreva no canal, e tipo, escreva no comentário aqui como é que está indo o vídeo e tal, e até mais e tchau.